Por dentro da máfia, essa é uma perigosa história de amor. Doce Perigo, de Valéria Veiga. Oi, eu sou a Corre Gabi, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a esse canal. Se você chegou até aqui, é porque está junto comigo, buscando dar um salto quântico na evolução espiritual. Que a gente boa se atrai, entendeu? Doce Perigo, minha primeira leitura hot. Eu confesso, tinha um certo preconceito com esse tipo de literatura. Mas, nada é por acaso, né? Minha primeira leitura e eu me surpreendi. Valéria Veiga é best-seller no assunto de leitura erótica. Ela escreveu a série Doce Perigo, são seis livros. Esse é o primeiro que a gente teve a honra de participar de uma leitura coletiva. Olha eu, né? Primeira leitura hot e ainda em grupo, né? Foi sensacional. Então, o que é uma leitura coletiva? A gente se inscreve numa plataforma e aí os blogs são selecionados, os blogs literários. E aí a gente forma um grupo, cada um recebe o seu livro em casa, faz a sua leitura individual e depois tem dois encontros. Um para debater metade do livro e o segundo com a autora. Nossa, sensacional. Essa ação literária da LC Agência Comunicação é incrível. Tivemos a oportunidade de conversar com a Valéria Veiga. Ela dá detalhes, curiosidades sobre a obra. Por exemplo, nessa aqui, vou fazer já um resuminho, né, pra você. E aí ela falou, nossa, comecei a falar de máfia, aí tive que pesquisar, né? Aí ela colocou todos os lugares, os personagens, as pessoas, as famílias, tudo que estão relacionados à máfia. Então é uma aula de história também, se você não conhece nada da máfia assim como eu. Esse livro é o primeiro e conta a história da Sarah Campbell. Ela trabalha como secretária numa editora lá, vive sua vidinha. Ela mora com as duas amigas, a Nina e a Alice. E cada uma tem seu trabalho, mas ela quer melhorar de vida. Ela se formou em publicidade, então ela manda um currículo para a empresa Cooper, pra trabalhar na área que ela foi formada. Aí, um belo de um dia, ela tá lá, recebe um e-mail da empresa pra fazer uma entrevista. Aí, nossa, é muito legal também a amizade das meninas. Elas se falam todas animadas, sabe? Cada uma tem um jeito. Aí ela tá lá, mexendo no celular, toda empolgada, voltando pra casa. Toda estabanada, Sarah, adoreia. Quando, de repente, pá! Ela atropela um carro, literalmente, porque ela entra na frente do carro. E quem é? Um bonitão, Ryan Cooper, que nada mais é do que o CEO da empresa que ela vai trabalhar. Aí, louca toda ela, ah, eu recebi um e-mail importante aqui, você me tromba comigo? Ele falou, não, você que entrou na frente do meu carro, os dois discutem assim, ela vai embora. Não quer nem ir pro hospital, nada, e vai. Aí, elas vão comemorar a entrevista da Sarah, as amigas vão pra uma boate. E encontra quem? Ryan Cooper, que é o dono da boate. Então, aí, eles acabam se relacionando. E dá início a um romance hot, eletrizante, que cada capítulo termina com uma cena meio picante. Mas aí, você fala, nossa, né? Como que eu vou ler isso aqui? Sem problema nenhum. Vai contando o relacionamento do casal. Você não fica nem com vergonha, porque é uma coisa assim, natural, não é uma coisa escandalosa. Tipo, aquelas coisas que a mulher é sempre submissa, o cara bate. Não, é pelo contrário. A Sarah é super empoderada. Ela é dona de si, tem uma personalidade forte. E ela vai fazer bonito com esse Ryan Cooper. Então, é muito legal acompanhar a história. Bem divertida, se dá altas gargalhadas. Tira várias lições. Não é só aquele romance que você vê essa parte erótica. Você vê problemas familiares, traumas, o empoderamento feminino. Você ir atrás dos seus sonhos. Liberdade, a cumplicidade, a amizade. Você tira várias lições. Então, recomendo já esse livro. Inclusive, o sexto livro foi lançado agora. Tá fresquinho. Você pode acessar na Amazon Kindle. Se você tiver o Kingdom Unlimited, se você pega tudo na faixa, né? O box, então, R$90,00 os seis livros. Vou deixar o link na descrição pra você adquirir o seu. Como foi minha primeira leitura hot, vai ficar pra sempre no meu coração. Detalhe que a capa é da filha da Valéria Veiga. Que chique. Ela que faz a parte, o design dos livros da Valéria. Se você quiser conhecer mais sobre ela, também vou deixar o Instagram. Além dos romances eróticos, que são best-seller. Tem milhões de downloads. Ela tem outras histórias. Tem a autobiografia dela, entre outros. Tanto é que cada livro, ela tava empolgada. Foi assim, ela escrevia em dois dias. Sabe, ela fala, ah, tava lá com o carrinho do supermercado. Imagina ela descrevendo as cenas no celular. E escrevendo o livro. Tava lá com o carrinho no supermercado. E ia lá escrevendo. Porque ela tava com as ideias, assim. Então, essa é uma série pra ficar guardado no seu coração. Você lê rapidinho. Os capítulos são curtos. É sensacional. Recomendo. A Valéria tá de parabéns. Adorei conhecê-la um pouco melhor. A Jana, também do Eu Já Estive Em. Fez uma live com ela. Adorei participar. Na verdade, eu tava como espectadora. E elas acabaram falando de mim. Então, carinho especial pela Valéria. Desejo muito sucesso. E muita gratidão a ele ser agência de comunicação. Por nos proporcionar essas ações literárias. Que a gente vai conhecendo mais os autores. Vai ficando, se apaixonando mais. E a Valéria, ela, então, é brasileira. Morou em Niterói. Só que agora ela mora nos Estados Unidos. Só concluindo, então. Porque eu sempre vou e esqueço de concluir as coisas. A história, então, dos perigos. Esse primeiro livro. Conta a história da Sarah e do Ryan. E aí, eles se envolvem. Física, emocionalmente. Aí, ela consegue a vaga na empresa. E aí, eles vão se envolvendo. Aí, chega um ponto que as coisas começam a ficar meio pesadas. E aí, o Ryan precisa contar pra ela que ele tem uma outra vida. Além de ser o dono da empresa Cooper. Ele trabalha com a máfia. Então, ele tem as boates lá pra lavagem de dinheiro. Então, às vezes, ele tem que fazer algumas viagens pro exterior, sabe? Meio em cima da hora. Avisava em cima da hora. Então, ele chega um ponto que ele precisa contar essa verdade. E aí, eles vão se envolver muito mais nessa história. Então, já vou ler os outros livros. Não queria ler antes de fazer essa resenha. Pra não dar outros spoilers, né? Mas, basicamente, a história é essa. Muito envolvente. Parabéns, Valéria. E desejo muito, muito sucesso pra você. Muita gratidão por você ter assistido esse vídeo. E agora, eu já lembrei de um detalhe que eu quero deixar, assim, registrado. Na história, assim, é um episódio, assim, que, no meu caso, chamou muita atenção. Porque a gente trabalha muito com parcerias, né? E ela fala, assim, numa entrevista que eles estão numa reunião. E a Sarah, toda empoderada, ela toma as rédeas da reunião e fala. Eu acho que é melhor vocês investirem em influenciadores digitais. Não ficar gastando dinheiro com outdoors, essas propagandas que ninguém vê. É mais a pessoa, pessoas normais, divulgando a sua empresa, o seu trabalho, o seu produto. É muito melhor investir seu produto, seu nome, num influenciador, que ele vai fazer essa propaganda pra você com os seguidores dele. E expandir isso do que pagar caro com outdoor ou outro tipo de veiculação que não vai dar muito retorno. Agora sim, espero que tenha gostado desse vídeo. Adquira o seu doce perigo, adquira o box, que a série tá sensacional. Alô, Netflix, vamos fazer uma série com esses personagens. Inclusive, os personagens da Valéria, também, ó, já tinha esquecido. Eles são pessoas reais. São modelos, atores. Já dá pra colocar até os atores. O Ryan Cooper é o Nick Bateman. Aí o Fábio põe uma fotinha dele aí pra você ver como é igualzinho o cara da série. Esse foi o vídeo de hoje. Nos vemos no próximo e sigamos no Caminho da Luz. Namastê. E aí Tchau. 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 Tchau.